O Atlético Mineiro empatou com o River Plate em 0x0, nesta terça-feira no Mas Monumental em Buenos Aires, e é o primeiro classificado para a final da Libertadores 2024. No primeiro jogo, o Galo havia vencido por 3x0, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético agora aguarda por Botafogo ou Penharol, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O Glorioso tem uma grande vantagem, após vencer a partida de ida por 5x0, no Estádio Milton Santos, na semana passada. O Galo vai disputar sua segunda final de Libertadores na primeira, sagrou-se campeão ao vencer o Olímpia, do Paraguai, nos pênaltis no Mineirão. A decisão de 2024, será no Mas Monumental, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.